Ouça os dois influencers Tá chegando, tá chegando Tá chegando Tá chegando uma bela doação, tá? Eita Vamos chamar no palco o representante da Minuano e da Neutrox Também faz parte do Teleton Por favor, entra Daniel Daniel, Daniel, tira bote Daniel, pode chegar, Daniel Aí, Daniel, ali, ó Tá entrando aqui Tá aqui Olá, tudo bem? Seja bem-vindo Oi, Daniel, tudo bom? Oi, Daniel Tudo bem, Daniel? Vamos pra frente Já conheço Vamos pra frente, por favor Daniel, seja muito bem-vindo Não, é a primeira vez no Teleton ou não, né? Primeira vez no Teleton Está emocionado também? Bastante Agora imagina a gente como está emocionado quando você entrou com esse envelope na mão Esse envelope é meu, eu que chamei Então Esse envelope É seu não, é do Teleton, né? Eu vou doar Ele vai doar através da minha mão Tá bom Fica calmo Respira Relaxa Tá relaxado? Respirou? Respira 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 Primeiro, boa noite Uma honra muito grande pra mim Tá representando todos os colaboradores da Flora Nosso presidente Sérgio Caldas Nosso presidente Sérgio Caldas Os acionistas da JIF Que nos apoiaram e contribuíram e contribuíram pra gente estar com esse checão aqui Checão? 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 Ele falou checão, galera Checão é aumentativo Aumentativo significa que é grande o negócio Ai meu Deus Olha, e pra Flora O cuidado O cuidado é tudo Através dos nossos produtos A gente quer que as pessoas se cuidem cada vez mais e melhor Tem uma pergunta pra fazer O que que motivou vocês a doarem pro Teleton? Exatamente Como cuidar é tudo A gente quer junto com o Teleton Junto com a ACD Ajudar A eles contribuírem com esse processo Com essa jornada Cuidando das vidas E transformando essas vidas também Então pra gente é um orgulho enorme Poder contribuir com essa causa E a gente agradece com uma salva de palmas Porque vocês sabem da importância do trabalho da ACD Vocês sabem da importância do projeto do Teleton Não só as crianças que são ajudadas Mas as famílias dessas crianças Também que passam por todo esse processo de dificuldade E saber que uma empresa como a Flora Que está aqui com a gente E a gente fica muito grato Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Patrícia fecha os olhos Ai com tudo Ai meu Deus Quero ver Ai meu Deus Estamos com 18 milhões e duzentos Abre cinco Eu não vou ver Eu não vou ver E agora vai subir Tem bastante zero aqui Agora vai subir Ai meu Deus Tem um duzentos e cinquenta Você já viu o valor? E aí? E aí? Bora, bora Bora Um milhão e duzentos e cinquenta mil reais E aí? Viva Abençoe grandemente vocês Muito obrigada Deus abençoe grandemente O Senhor e a sua família Que maravilha gente Que delícia Que delícia Gostei Gostei Dezenove milhões e quatrocentos e sessenta mil Falta pouco Falta pouco Falta pouco Mas ainda falta muito Falta pouco Mas falta muito Uma salva de palmas pra Flora Muito obrigado Viu? Muito obrigado Muito obrigada Flora